Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Experimentando a Vida, vou mostrar um pouquinho pra vocês do hotel que eu estou, que é o Vila Holanda. Olhem essa piscina enorme, deliciosa. Pena que o tempo tá fechado por aqui. Essa é a porta, olha o tamanho dessa porta. E aqui ó, é enorme, cheio de natureza. E tem alguns que tem até uma sacadinha, que bonitinho. Assim que entra no quarto, olha o tamanhão dessa porta, eu ainda tô chocada. Chocadíssima, olha isso. E aqui a gente já vai direto pro banheiro. Achei bem bonitinho. Tem um secador, eu. Pra quem me conhece, sabe. Gente, eu amo banheiro branco, então é golpe baixo. Aí aqui tem um espelho, um mozão. Tem uma cama extra. A gente não pediu, mas veio. Aí tem um ar-condicionado. Aí tem a cama. Eu achei bonitinho o que eles fizeram aqui, ó. Bem fofo com as toalhas. Aí aqui a gente já colocou umas coisinhas, né. Aí vem também as cobertinhas, porque eu sou uma pessoa com muito frio. Vem com um frigobar, frigobar. E também uma cadeirinha. Acho que tipo um espacinho pra trabalho. E uma TV enorme. Estamos indo no caminho pra tomar o café da manhã. E aí eu vi que tem uma parte de cima aqui desse hotel. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tem um playground ali. Ó. Balancinha. E um playground pra criançada, ó. Eu acho que depois eu vou acabar indo lá pra brincar. Porque eu sou muito adulta. Olha que árvore linda. Não resisti. Vim aqui mais de pertinho. Ai, que bonitinho. Já pensou acordar todo dia com esse barulhinho bom dos pássaros? O Júlio tá acabando com as frutas do rolê. E esse foi o café da manhã, vegano. Esse suco tava uma delícia. E o Júlio escolheu opções vegetarianas. Acabamos de fazer o check-out no hotel. Deu tudo certo. E aí é óbvio, a gente vai falar aqui um pouquinho das considerações finais. Primeiro que eu achei muito bonito, muito bonito mesmo. Vocês viram aí imagens no vídeo. E achei bem limpinho e organizado. A localização é top porque é muito pertinho de tudo. Então rapidinho a gente já tá dentro de algum passeio aqui em Olambra. A única coisa que a gente não gostou muito foi por conta do ar-condicionado. Acho que o filtro não tava tão ali com a manutenção em dia. E aí pra quem é riniteiro de plantão já começa a tacar as alergias. Mas fora isso é um hotel muito gostoso de ficar. O pessoal é super educado. E o café da manhã tava maravilhoso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dá um like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho